Boa noite, boa noite. Chegamos agora para mais uma aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula. E hoje vamos falar sobre o gênero propaganda. Mas na verdade não é só falar sobre o gênero propaganda. A gente vai falar da propaganda e da escolha lexical na propaganda. Mas o que é isso, professora? O que quer dizer a escolha lexical no gênero propaganda? O léxico é o conjunto de palavras da língua portuguesa. O lexo compreende todo o nosso vocabulário da língua portuguesa. Logo, quando você está fazendo, quando você está produzindo um texto de gênero como a propaganda, como o anúncio publicitário, é necessário fazer uma seleção vocabular. Toda vez que você produz qualquer tipo de texto, é necessário fazer uma seleção vocabular. Então, na verdade, vamos estudar sobre isso, sobre essa seleção vocabular no gênero propaganda. Como é que é escolhida a palavra? Quais são as palavras de efeito? Quais são as classes de palavras que mais aparecem? O verbo, em que modo, em que sentido o verbo se expressa? É sobre isso a aula hoje de língua portuguesa. Fica ligado, porque a aula começa agora. Vamos, então, aqui falar para vocês que estão na escola, boa noite. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, nosso boa noite também. Se quiser participar, entre no chat aí, dê seu boa noite e compareça aqui a nossa aula. Participa aqui da aula junto com a gente. Então, vamos falar do gênero propaganda e a escolha lexical. Ou seja, como é que se envolve dentro desse gênero da propaganda? Como é que se trabalha a escolha das palavras, a seleção de palavras? Como é que é feita? Quais são as palavras que dão mais efeito, que dão mais sentido ao gênero propaganda? Então, vamos começar falando sobre a escolha lexical do gênero propaganda. Opa, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Pronto. Aí você verifica aqui, então, propaganda é um gênero textual. Isso, para o que muitas pessoas não entendem, gênero textual são todas as modalidades de comunicação que a gente desenvolve. O homem se comunica e nessa comunicação ele produz textos. Então, a propaganda também é um tipo de comunicação que o setor estabelece com o público. E esse gênero, né? Esse gênero tem suas características, tem seu modo de produzir, tem seus efeitos e tem principalmente a sua função social. E como todo texto tem uma função social, cabe a nós, na língua portuguesa, estudarmos essas condições de produção de texto. Então, como é que se produz esse tipo de texto? Com qual é a finalidade? Para que tipo de público? O que é que mais aparece nesse tipo de texto? Então, são elementos que nos levam realmente a pensar e a estudar a língua, porque a gente não estuda a língua portuguesa hoje separada do texto, né? Hoje você estuda a língua portuguesa lendo, do que esse é que é o correto. Antes, algum tempo atrás, você sentava numa sala de aula para assistir aula de português e o professor só falava da gramática. A gramática, ela auxilia você a compreender a estrutura da língua. Mas você realmente pratica a estrutura da língua? É lendo, falando, escrevendo. Então, é necessário ler, falar e escrever em português para poder praticar a língua portuguesa. Não adianta você dormir em cima da gramática, porque ela não vai te ensinar a língua portuguesa, certo? Então, lendo e observando os textos, a construção do texto também, isso nos ajuda muito a compreender e a aprender mais a língua portuguesa. Gênero textual, como a gente diz, né? Então, propaganda é um gênero textual, mas o que é gênero textual? Aí está ali explicando no quadradinho azul para vocês. Gênero textual é a forma como a língua é empregada nos textos, em suas diversas situações de comunicação. De acordo com seus termos, deveria ser com seus termos, né? De acordo com seu uso, temos gêneros textuais diferentes. Então, o que você tira aqui dessa tirinha é exatamente aqui, gênero textual, ela representa as diversas situações comunicativas. Toda vez que nós estamos envolvidos em uma situação comunicativa, a gente está gerando texto. Eu mesma, nesse momento, estou envolvida aqui com vocês, fazendo uma aula de língua portuguesa, estou gerando texto, porque eu estou me expressando, estou me comunicando com vocês aí do outro lado. E quando vocês me dão feedback, quando vocês respondem, quando vocês perguntam, questionam, vocês também estão gerando texto. Então, o texto é toda e qualquer situação comunicativa. E toda vez que você está numa situação de comunicação, você gera um tipo textual. Você gera um gênero textual. Se você está conversando com uma amiga, vocês estão produzindo um gênero textual que a gente chama de diálogo. E o diálogo pode envolver uma ou mais pessoas. Se você está pensando alto, falando sozinho, eu tenho esse hábito também de ficar falando sozinha, você também está gerando um texto, um gênero textual que a gente chama de monólogo. Então, se você fala sozinho, é um monólogo. Se você está conversando com outras pessoas, com uma ou mais pessoas, você está envolvido num diálogo. Se você está falando para uma multidão de pessoas que estão ali parada te ouvindo, você está numa palestra. Então, tudo isso é gênero textual. Tudo é gênero textual. Se você está envolvido numa roda de perguntas, de conversas, de interrogações, você está envolvido num discurso. Você está num gênero chamado discurso. E assim sucessivamente, nós sempre estamos envolvidos em algum tipo de situação comunicativa. E a situação comunicativa rola, gera um tipo de texto. Sempre gera um tipo de texto. Então, a propaganda também é um gênero textual. Porque, de certa forma, ela também estabelece comunicação entre uma empresa, entre uma pessoa, vamos chamar de do emissor. Estabelece uma comunicação entre um emissor e um receptor. Alguém quer falar para um público. Então, esse é o efeito da propaganda. Passar uma comunicação entre um emissor, que pode ser uma pessoa individual, pode ser uma empresa, ou uma pessoa, como a gente chama, pessoa física ou jurídica. Ou pode ser, e ela quer passar uma mensagem para o público. Às vezes um público geral, às vezes um público específico. Mas sempre gera essa comunicação. Logo, propaganda é gênero textual. Entendido, então, essa parte aqui. Compreendendo, então, por que propaganda é um gênero textual. Então, vejam só. O gênero textual propaganda está presente em todos os lugares. Hoje, a gente, segundo uma pesquisa que eu vi agora há poucos dias, estava lendo um texto agora há poucos dias, que afirma que a propaganda está mais presente hoje em aplicativo de comunicação. Em aplicativo de internet. Aplicativo de comunicação, internet, que é mil vezes maior o uso da inserção. A inserção da propaganda é muito vezes maior hoje na internet do que na televisão, no rádio. Porque, assim, na televisão e no rádio, para gerar a propaganda tem que fazer o intervalo da programação, certo? Enquanto que quando você está conectado na internet, de alguma forma, por algum aplicativo, você não precisa sair daquela página para ver a propaganda. Ela está rolando bem aqui do seu lado. Tem uma coluna do lado só com a propaganda. Ou entre um texto que você está lendo e a continuidade do texto aparece outra inserção de propaganda. E assim sucessivamente. Até quando você está no seu telefone celular jogando aquele joguinho que você adora, tá? Então, toda vez que você vai mudar de fase de jogo, vai gerar uma propaganda. Então, a propaganda hoje está presente muito mais na internet do que em qualquer outro meio de comunicação. Muito mais em aparelhos conectados à internet do que em aparelhos sem internet, tá bom? Mas aqui tem algumas situações de propagandas mais tradicionais. Como você vê ali na televisão, é uma propaganda tradicional, né? Que aparece na TV, aparece no rádio, não é isso? Aí você tem o outdoor, ali embaixo também, a visão de um outdoor. Onde também a publicidade é bastante forte, né? Outdoor, cartazes, indoor. Indoor é um outdoor, só que ele fica dentro do ambiente, não do lado de fora. O outdoor fica assim, no meio da rua, no meio da avenida, né? Lá na BR, você passa, as BRs são todas cheias de outdoor. E os indoors é um tipo de outdoor, só que fica dentro de um ambiente fechado. Tipo aqueles outdoors de dentro do shopping, que você vê, né? Tem lá um. É chamado de indoor, porque fica num ambiente fechado. Nas revistas também, a gente encontra muita publicidade em revistas, certo? Até no fundo dos ônibus. Os ônibus, antigamente, só era a missão de ônibus mesmo, só de transportar. Só tinha a função de transportar. Agora, eles tanto transportam, como eles fazem anúncio, né? Ficam por aí fazendo um anúncio ambulante. Tem até um anúnciozinho que é feito. Tinha um carro, né? Que é volante, fica por aí rodando somente com propagandas. E ali do lado, você tem os jornais também, que é uma forma tradicional de se obter propaganda através da imprensa escrita. Imprensa falada, imprensa escrita. Quer dizer, o que move, o que movimenta o sistema de comunicação, seja o rádio, a televisão, as revistas, os jornais, o que movimenta realmente esse mundo da comunicação é a propaganda. Então, o grande cliente, o grande cliente do sistema de comunicação é a propaganda, é o comércio, é o anunciante. O anunciante é o patrão. Então, não vai acontecer um programa de televisão se ele não angariar patrocinadores suficientes que paguem a conta da programação, certo? Então, a gente tem que entender esse lado aí. Você pode se perguntar, como é que um programa ruim desse está passando na televisão? É fácil, ele tem patrocinadores. Então, pode ser o pior programa do mundo. Se tiver patrocinador, ele vai ao ar. Agora, você pode entrar com o melhor programa do mundo, tem a proposta de um programa inovador, cultural, isso. Mas, se não tiver quem banque, se não tiver alguém que esteja disposto a pagar por aquela conta, o programa não vai ao ar simplesmente. Então, a propaganda é que movimenta realmente o mundo da comunicação, beleza? Então, aqui o que a gente viu foram formas de propaganda. Formas de propaganda. Ou ainda, podemos dizer que são os meios são os meios em que circulam as propagandas. É isso que essas imagens veio passar aqui para a gente, tá bom? Então, as formas de propaganda, como na TV, o rádio, outdoor, revistas, também aqui nos veículos, nos jornais. Então, os meios também, onde em que circulam, o meio em que as propagandas geralmente circulam. Sigamos. E o que é propaganda? Boa pergunta, né? E o que é propaganda? Dizem por aí que a propaganda é a alma do negócio. Será mesmo? Será mesmo que a propaganda é a alma do negócio? Eu acabei de falar sobre isso, né? Acabei de falar que é a propaganda que paga a comunicação oficial do Brasil. Então, sem propaganda, não tem programa de rádio, de TV. Não tem até os podcasts, que antes você gravava o podcast e baixava e ouvia, agora tem que ser patrocinado. No meio do podcast tem lá. Apresentação, bom, bril. Tem uma propaganda. Propaganda é a divulgação de uma mensagem. Para quem não sabe, o que é propagar. Então, é divulgar uma mensagem buscando persuadir. Quem não sabe o que é persuadir, levanta a mão aí para mim. O que eu vou dizer? Persuadir quer dizer o quê? Porque convencer, né? Persuadir quer dizer convencer. Buscando persuadir opiniões ou primar. O que é primar? O que é primar? É priorizar. Primar é priorizar. Isso ou primar por informações a fim de convencer o leitor a obter apoio para uma ideia vinculada. Então, ele quer apoio. A propaganda quer que o leitor apoie a ideia vinculada. Apoio para a ideia. Apoiar a ideia. Então, a propaganda busca que os leitores apoiem aquela ideia. Apoiar a ideia significa comprar. Quando você diz, ah, comprou minha história, né? Exatamente. A propaganda quer que você compre aquela história. Ou a propaganda quer que você compre aquele produto. Pode ser até um produto ruim. Muita gente compra gato por lebre. Mas compra a ideia. Então, se você comprar a ideia, se você comprar o produto. Se você comprar, contratar aqueles serviços. Então, é porque você foi comprado. Então, é porque você foi convencido. Então, quer dizer que a propaganda realmente é a alma do negócio, né? Se ela foi capaz de te convencer. Se aquela propaganda que fizeram. Às vezes, até a propaganda é ruim, tá? Mas ela mesmo sendo ruim. Ela consegue te convencer de que aquele é o maior produto naquele momento. De tanto produto que tem na prateleira, né? Você vai escolher. Você chega na prateleira, você tem um monte de sabão em pó. Tem várias marcas de sabão em pó. Deixa eu ver se eu lembro alguns aqui. Tem o IP. Lembrei de um. Tem o Minerva. Lembrei de dois. Tem um que eu gosto muito de comprar. Esqueci o nome dele agora, né? Compro tanto que eu esqueci o nome. Tem o mais conhecido de todos, que é o Omo, né? Sabão Omo. Então, tem o IP, o Omo, o Minerva. O Tixan. É esse que eu gosto de comprar. É o mesmo IP. É Tixan IP. É esse que eu gosto de comprar. Mas tem o Brilhante, né? Tem o Brilhante. Olha o tanto de sabão que tem. Tem o Brilhante. E tem uns bem baratinhos, como o Econômico. Econômico. Eu gosto muito de comprar o Econômico para fazer limpeza externa, né? De casa. É muito bom. Então, tem o Econômico. E tem vários tipos de sabão em pó. O produto é sabão em pó. O que leva uma pessoa a comprar? Dois quilos de sabão em pó. Vou colocar o preço aqui, ó. Tem um produto... É o mesmo produto. Dois quilos de sabão em pó, tá bom? Aí eu tenho uma marca X e a marca Y. Os dois produtos têm dois quilos. A caixinha contém dois quilos de sabão em pó, certo? O preço do sabão em pó da marca X, dos dois quilos, dá R$ 19,90. Tá R$ 19,90, dois quilos, né? Tá saindo aí, cada quilo, tá saindo por quase R$ 10,00. Cada quilo, o quilo, né? Tá saindo por R$ 10,00, mais ou menos. O sabão Y, ele vende dois quilos por R$ 13,00, R$ 13,90. Então, um quilo tá saindo aí por R$ 7,00, se você pegar a diferença, dá quase R$ 3,00 de diferença entre um e o outro, somando dá R$ 6,00. Certo? R$ 6,00. Com R$ 6,00, tu compra um quilo de feijão, certo? R$ 6,00 que você compra de diferença, paga um quilo de feijão. E qual é a diferença do preço? É a mesma quantidade, é o mesmo cheiro, a diferença é a marca. Então, o que é que convence você a levar a marca R$ 6,00 mais cara, ao invés de levar a marca R$ 6,00 mais barata? Ou você tem um grande poder econômico e pode fazer, pagar por essa diferença, né? Ou você foi convencido por uma propaganda. Porque se você observar na composição do sabão, se você for ler, eu gosto muito, a minha mãe disse que não gosta de ir comigo ao supermercado, porque eu leio embalagem. Eu tenho o hábito de ler embalagem. Mas vocês sabiam que embalagem de produtos também é um gênero textual? E eu não seria uma professora de português se eu não tivesse o hábito de ler. Então, para mim, ir ao supermercado e ler a embalagem é um ato de leitura. Eu adoro fazer essa leitura. Então, se você pegar a embalagem do produto X e do produto Y, eles têm os mesmos conteúdos. Você pode escolher até o mesmo aroma. Eu gosto de lavanda, cheiro de lavanda. Aí eu pego os dois produtos, o X e o Y. Tudo que tem um tem no outro. Mesmo produto. Só que um é de uma marca e o outro é de outra. E a diferença de um para o outro é de R$ 6,00. Mesmo produto, mesma quantidade. Aí a minha mãe prefere o mais caro. Eu digo, beleza mãe. E eu levo a mais barata. Aí no final das contas, no supermercado, a minha mãe paga R$ 1.200,00 na compra, no carrinho dela. E eu pago R$ 700,00 no meu carrinho. E o meu carrinho tem mais cor do que o da minha mãe. Porque a minha mãe não quer ler o produto. Ela quer pagar pela propaganda. Por que é mais caro? Porque a propaganda daquela marca, quem faz é a Juliette. Quem faz a propaganda é a Anitta. Quem faz a propaganda é o Gil do Vigor. É a Ivete Zangalo. Aí o produto fica caro, Fia. Porque você vai comprar o produto, não vai pagar o cachê do artista que não está fazendo aquela propaganda de graça. Que não está emprestando a cara dele para aquela propaganda. Enquanto que lá no sabão econômico não tem nem propaganda. Não tem nenhum famoso. Por isso que é mais barato, entendeu? Mas tem a mesma composição do outro que você não está levando. Então, a propaganda é a alma do negócio. Porque vende produto mais caro. O produto vai ser mais vendido, mas é mais caro. É o mesmo produto. Mas ele te convence. Essa propaganda vai convencer você de que não. O melhor é aquele ali. Olha, o melhor é esse aqui. Esse deixa a roupa branca. Esse aqui não deixa. Quem não está deixando a roupa branca é quem lava, né? Mas o sabão não é a culpa do sabão. O sabão em barra também é melhor do que o sabão em pó. Você vai lá e esfrega. Fica bacana. Certo? Então, a propaganda tem esse poder de convencimento. Então, quando as pessoas estão elaborando um texto para a propaganda, seja o texto escrito, seja o texto oral, falado, tudo é pensado. Tudo é orquestrado, organizado de uma forma para prender a sua atenção, para prender você, para te convencer de que aquele produto é melhor do que o outro. Porque muitos estão, porque muitos estão no mercado. Você olha para o mercado, tem vários. Agora, cabe a você fazer a seleção. Eu, a minha marca preferida, não sei se a Camila gosta dessa marca ou se a Mariana ali fora também gosta dessa marca, mas a minha marca preferida de produto é a Mar. Mar. Conhece, Mariana? A marca Mar? Conhece, Camila? Minha marca preferida é a Mar. A Mar Barata. A Mar Barata. Quem tiver a Mar Barata no mercado, eu compro. Feijão é o Mar. Mar Barato, boto no carro. Macarrão é o Mar. Mar Barato, boto no carrinho. Não vou ligar para a propaganda, eu nem assisto televisão com comercial. Certo? Na hora do comercial, eu pulo, eu pago o streaming sem comercial para não ver. Para não me influenciar, tá bom? Acaba saindo mais barato pagar o streaming sem propaganda do que pagar a influência da propaganda para comprar o mesmo. Aí, meu filho chega, eu chego em casa, meu filho diz, dá um refrigerante, mãe, eu levo relva. Aí, meu filho, ah, mas eu queria outro. Meu filho, o outro era R$ 8,00 mais caro. E é a mesma coisa, você vai adoecer do mesmo jeito. Então, tome relva. E tem, né? Então, a propaganda tem por objetivo, olha aí, claro. Ela tem o objetivo. Todo texto tem o objetivo. Ela tem o objetivo de conquistar as pessoas. Conquistar você aí, que está do outro lado da tela. Com informações através da linguagem escrita. Pode ser. A linguagem visual. A linguagem escrita e visual. Pode ser escrita, pode ser visual. Pode ser escrita e visual. Ainda pode ser oral também. Vou colocar aqui, olha. Escrita ou oral. Porque nem sempre a propaganda, ela é só escrita, tá? Ela é escrita, visual. Escrita e visual ainda pode ser oral. E pode ser escrita e oral e visual. Tá bom? Ela pode ser ao mesmo tempo escrita, visual e oral. Aí eu chamo de multissemiótica. Multissemiótica. Quando ela é ao mesmo tempo escrita, oral e visual, aí eu chamo de linguagem multissemiótica. E para isto, usa como suporte imagens, textos, etc. Então, esse aí é o grande poder da propaganda. E a propaganda é, olha, a propaganda é tão boa. Que quando você está namorando, aí você vai conversar com a sua amiga e vai falar do namorado. Ai, meu namorado é maravilhoso. Ai, meu namorado faz isso para mim. Tua amiga fica só ouvindo, né? Ai, meu namorado, eu só ontem fez isso, isso, isso. E tua amiga só ouvindo. Aí um dia tua amiga vai e toma teu namorado. Aí por que ela tomou seu namorado? Porque tu fez propaganda dele. Entendeu? Tu fez tanta propaganda dele que acabou convencendo a mulherina de que o teu namorado era melhor do que o dela. Aí ela foi e pegou teu namorado. Então, quando você não quer perder o namorado, você faça propaganda contrária. Olha, meu namorado vale nada, viu? Tente ficar com ele não, que ele não presta não. Que aí você corre menos risco de perdê-lo. Ou não, né? Às vezes a psicologia reversa não dá certo. Mas, pensa bem. Propaganda é quando você fala bem de uma coisa. E tem propaganda ruim. Quando você queima o negócio, chega logo queimando. Ah, isso aí não presta para nada. Ah, isso aqui é péssimo. Eu tenho amiga minha, quando ela diz essa coisa, não presta, eu vou lá e compro. Porque eu já sei que é boa. Tá certo? Então, tudo aí, até quando você fala mal, você está falando de bem. Tem uma frase famosa que diz, falem mal, mas falem de mim. Porque hoje em dia tem gente aí, você vê os famosos, por exemplo. Tem famoso aí que está sem aparecer na mídia, é muito ruim. É melhor que esteja aparecendo falando mal do que não aparecer de jeito nenhum. O que eles fazem? Eles inventam. Inventam uma separação. Inventam uma traição. Inventam uma briga entre as irmãs. Tem uma duas irmãs sertanejas aí que elas mais brigam do que cantam. São famosas mais por brigarem uma com a outra do que por cantar. Tudo isso é propaganda, gente. Tudo isso é propaganda, entendeu? Então, hoje as pessoas vivem e se matam aí por propaganda que fazem de si mesmas. Tudo para se promover. E o que é se promover? Promoção pessoal. Promoção é isso. É estar em alta. É estar cedo falado. Falem mal, mas falem de mim. Falem bem, mas falem de mim. Entendeu? É estar em alta. Então, quando você está com o seu shape em alta aí, todo mundo surfando na sua onda, fazendo ondinha, modinha, as modinhas chegam. Então, você pensa bem quando você vai comprar um produto, tá bom? E estamos sempre comprando produto. Seja um produto para consumo ou seja um produto ideológico. E os produtos ideológicos custam mais caro para a gente ainda. E quando a gente faz a escolha errada da ideologia, aí não tem preço que pague. Aí você está no mato sem cachorro. Então, vamos falar de propaganda. Olha aí, questõezinhas para a gente responder. Vamos resolver aqui comigo, já que você já entendeu o que é propaganda. Você já entendeu para que serve a propaganda. Então, vamos tentar responder essas questões. Olha só que bonito aqui, né, gente? Uma mulher com um vestido. Um vestido florido, assim. Verdeado, certo? As pernas bonitas da mulher, olha só. Pegaram, nem quiseram mostrar a cabeça da mulher, porque a cabeça da mulher não importa para essa propaganda. Olha, se você está diante de um texto, é uma propaganda, leia tudo. Leia a imagem, leia as palavras, aprenda a ser inteligente. Leia tudo, porque até a imagem, ela está te passando uma mensagem. Vocês acham que colocar essa mulher aí à toa, essa mulher, não, esse pedaço de pessoa? Porque não tem nem a cabeça e nem os pés, né? Você acha que colocaram o tronco dessa pessoa à toa na propaganda? Claro que não. Esse tronco não está à toa. Não foi à toa que colocaram uma pessoa, mulher, provavelmente, sem os pés e sem cabeça. Só da cintura para baixo, né? Cintura até o tornozelo. Por que será? O que será que a propaganda ganha? O que é que tem a ver a propaganda, o produto, com essa imagem? O que é que essa imagem tem a ver na propaganda? Primeiro, observa que ela é uma pessoa magra. Observaram? É uma pessoa branca, magra, a roupa cai bem, que não faz nenhuma dobrinha, né? Se fosse a professora aqui, então não dava para fazer propaganda desse produto. Aí, aqui está a marca do anunciante. Olha, aqui em cima você tem a marca do anunciante. O anunciante é a batavo. Batavo. E ainda tem aqui, ó, de forma, de forma com você. A batavo, bota lá em cima. Isso você chama de slogan, né? Você tem o... Esse nome batavo, o nome batavo, você chama de logomarca, tá? Aqui é a logo, vou botar só assim, logo, que é a logomarca. E aqui, ó, de forma com você, é slogan. É o slogan. É aquela frase de efeito, né? Tem a logomarca da empresa, do anunciante, batavo, de forma com você, é o slogan. Aí, aqui você tem uma placa. Essa placa é uma placa de sinal, sinal de trânsito, né? Quando você tem uma placa de sinal de trânsito na cor amarela, ela quer dizer atenção. Atenção. Quando a placa de trânsito é na cor vermelha, quer dizer perigo. Aprenderam isso, né? Então, não tem aquela placa pare, que ela é feita na cor vermelha. As cores também têm sentido, viu? As cores não são escolhidas aleatoriamente. Então, o sinal de trânsito, ele é feito por cores. Você observa o próprio semáforo, né? O semáforo são três cores. É a cor vermelha, amarela e verde. Então, essas cores não são à toa. Vermelho significa perigo. Então, por que é que a placa pare, parada obrigatória, né? Pare, é na cor vermelha. É porque é um lugar perigoso. Quer dizer que ali é um trecho perigoso. Por isso que tem o pare, pare. Para você ter que parar mesmo, porque ali é perigoso. Quer dizer que alguém já morreu ali, entendeu? Sabe quando é que eles colocam essa placa? Quando muitos acidentes já aconteceram. Quando pessoas já perderam vida. Aí a população grita por sinalização, sinalização vão lá e colocam a placa. Não colocam de qual. Ah, vou fazer aqui. Já vou colocando a placa. Não. Eles fazem a via. Aí vai vendo o fluxo. Começa a acontecer muito acidente no local. Então, vem a placa para advertência. Então, quando aquela placa foi colocada naquele lugar, tu já sabe, gente morreu ali. Então, se tu vem na doida, cara, e entra de uma vez sem parar, é porque tu quer morrer também. Tu tem uma intenção. A placa está ali com a intenção de parar você. Se não te parou, então é porque você quer morrer. Porque alguém já morreu ali para aquela placa ser colocada naquele lugar. E se a placa é amarela, é uma advertência. Ela só quer chamar a sua atenção. Tá bom? Então, quando ela é amarela, ela chama a sua atenção. Curva acentuada à frente, é amarela. Para chamar a sua atenção. Lombada, é amarela. Para chamar a sua atenção. Mas mesmo assim, se tu não prestou atenção ainda, meu amigo, é porque você é daqueles que dirige sem ler. E dirigir sem ler é ruim. Aí aqui é uma placa diferente, porque não tem um sinal de trânsito. Tem uma frase nela. Mas é uma placa de sinal de trânsito que tem todo o código da atenção. O código que ela quer dizer é isso, prestar atenção. Então, tem a mulher aí de verde, de vestidinho verde, magrinha, sequinha. Tem o nome Batavo, que é a logo marca. Tem o slogan da Batavo, de forma com você. Aí tem agora o texto. Isso aqui você chama de texto. O texto produzido. O texto da campanha. Use saia. Saia de dia. Saia de noite. Saia de si. Tem um jogo de palavras aí dentro. Você observa que as palavras não estão à toa. Use saia. Usar é um verbo. Saia é um substantivo. Certo? Apesar de que a mulher está de vestido. Ela nem está de saia. Ela está de vestido, né? Mas aí, quer dizer, não deu certo, mas é um vestido. Mas eles falaram saia. Use saia. Aí depois eles pegam o substantivo saia e fazem um jogo que você chama, lá na figura de linguagem, você chama de paronímia, né? Ou paranomásia. É. Anote isso aí. Aqui você chama de paranomásia. Figura de linguagem. Paranomásia. Eu vou escrever aqui, ó. Pa-ra-no-másia. Professor, o que é paranomásia? É quando você usa uma figura de linguagem jogando com palavras que se parecem entre si, mas têm sentido diferentes. E são palavras diferentes. Por exemplo, na frase use saia, essa saia é o substantivo. É isso aqui, ó. A saia é essa parte aqui do vestido, tá bom? Essa saia aí é a parte do vestido. Isso aqui é uma saia. Beleza? É o substantivo. Use é o verbo usar. E tá no imperativo, tá mandando você usar. Use saia. Agora, quando ele diz, saia de dia, saia de noite, saia de si. Esse saia aqui gera duplo sentido. Duplo sentido. Essa palavra vai gerar um duplo sentido. Quer dizer, você pode entender de duas formas sem alteração, sem alterar o texto. Você vai entender de duas formas a palavra, ela tá usando a paranomásia, palavras parecidas, palavras iguais, mas com sentido diferente. E tá usando duplo sentido. você pode usar, você pode entender em qualquer sentido que não tem problema. Você pode entender o saia como substantivo, pode continuar sendo essa saia bem aqui, ó, não tem nenhum problema, tá bom? Você vai usar a saia de dia, você vai usar a saia de noite, você vai usar a saia de si, a saia sua mesma, né? Agora, tu pode entender também a palavra saia, esse saia aqui, como verbo. O verbo sair. Olha a escolha lexical. Olha a escolha das palavras. Veja como a propaganda escolhe as palavras. É um jogo de palavras. Então, eles não usam qualquer palavra, eles escolhem, selecionam a palavra. Primeiro, deu musicalidade ao texto, tem muito S's. Aí você chama isso de outra figura de linguagem, que é aliteração, tá bom? Gerou aliteração, esse monte de S's. Use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Ele usou a mesma estrutura frásica, saia de dia, saia de noite, saia de si. e você chama isso de anáfora. Anáfora. Usou também anáfora. Olha, eu já achei três figuras de linguagem. Já achei paranomásia, aliteração e anáfora. Então, não vai pensar que quem criou esse texto é qualquer pessoa assim, é, ah, quem criou esse texto criou por acaso. Pelo contrário, ele estudou, ele selecionou cada palavra. Ele sabia o que estava fazendo, ele tem conhecimento linguístico e sabe o que está fazendo, o jogo de palavras. Primeiro que ele colocou isso numa placa de trânsito para chamar a atenção. Sabe o que quer dizer placa de trânsito? Você vai parar, pare para ver isso, entendeu? Aí na placa está dizendo use saia, aí tu já sabe quem é público, né? Quem é que usa saia? Geralmente mulher, não é só mulher não, mas geralmente mulher. Eu sou mulher e não uso saia. E tem gente que não é mulher, mas usa saia, não tem problema nenhum, né? O Caetano Veloso usa saia, fica linda a saia nele. Saia é um acessório, uma roupa, um vestimenta, pode ser usado para qualquer pessoa. Isso aqui é sui gênero, não tem nem, não tem gênero. Então, use saia, está mandando você usar saia. Aí depois pega a palavra saia e brinca com dois sentidos. Ela no sentido de substantivo, representando esse vestidinho aqui, essa parte básica aqui do corpo e representando o verbo sair. Saia de dia, saia de noite, saia de si. Saia de si quer dizer perder completamente o sentido, fique fora, fique leve, né? Saia de si quer dizer fique leve, fique bem, tá bom? Entendido aí? Então, houve uma escolha lexical, um jogo entre a palavra saia. Agora você entendeu que o que está em voga aí no cartaz é a saia do vestido, que é a parte de baixo do vestido, tá bom? É a saia do vestido que está em voga. Mas observa que a saia está no corpo bem, está lá, abatavo, em forma com você, né? Em forma com você. Quer dizer, se você consumir abatavo, você vai ficar assim, magrinha, e se você ficar magrinha, pode usar saia. Não deixe de ser preconceituosa essa mensagem, né? Quer dizer que para você usar saia, você tem que estar magrinha. É essa, olha, cuidado, você tem que ler o que está escrito e o que fica subentendido. O que está escrito é só isso, use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Mas, veja que usa saia por quê? Porque ela está em forma, está magrinha. Então, o que é que fica subentendido? Que se você tiver gordona, baleia, como a Idalene, não pode vestir saia. Eu não uso saia porque eu não gosto de saia, porque eu sou gorda, não. Porque tem as gordinhas que vestem saia, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode vestir saia. Mas a propaganda direciona o vestimento da saia para um tipo de pessoa, a pessoa magra. Então, se você quer vestir saia, você vai tomar batavo e ficar magra. Você sabe, você pode, olha, você vai se acabar de tomar batavo e você não vai ficar magra. Tá bom? Eu tenho certeza que a batavo não vai te deixar magra. É uma propaganda enganosa, mas que convence muita gente. É porque aqui, vai regular o intestino, fazer você jogar as coisas para fora, aquela coisa, mas é uma propaganda enganosa. Quase toda propaganda é enganosa. Você só cai nela porque você quer cair. Porque se você quer realmente colocar as coisas para fora, você pode comer mamão de manhã cedo, que é mais natural. E não pegar uma coisa química, industrializada. Sabe lá o que é que teria esse batavo e sair tomando? Entendeu? Eu estou aqui só para analisar a mensagem. A mensagem é duvidosa. Vamos embora lá. Por tudo que você leu, o que você entendeu, pela seleção de palavras que foram feitas aí, vamos tentar responder essas três perguntas. Primeira pergunta. Qual é o público de destino do anúncio? Consegue entender? Qual é o público? Para quem vai o anúncio? Dá para você entender? Use saia. Saia de dia, saia de noite, saia de si. Quem é o público? Para quem é destinado essa mensagem? Por quê? Então, é para todos os públicos? Será que essa mensagem o público-alvo é todos os públicos? Qualquer pessoa vai ser influenciado? Ou essa mensagem é destinada ao público feminino? Ou será que é destinada para mulheres que usam saia? Ou será que é destinada para mulheres que saem? Aqui é saem, tá bom, gente? Que saem. Que às vezes confunde aí o corretor, né? Ou será se essa propaganda é destinada a um público de mulheres que saem à noite? Eu saio à noite e nem por isso eu vou tomar o batavo. O que é que vocês acham? Olha, como está incentivando a mulher a ficar magrinha e poder sair usando saia, então o público é feminino, tá bom? O público é feminino. Só pela mensagem da saia da mulher representando o corpo da mulher fique magrinha, então é para incentivar as outras mulheres a ficar em forma comendo batavo. Mas eu digo para vocês, você pode comprar indústria todinha da batavo que você não vai ficar com esse corpinho aí, tá bom? É só propaganda enganosa. Segunda questão, qual a palavra? Eu não estou falando que a palavra tem poder? Qual a palavra usada na propaganda? Quequê, né? Quequê é ótimo, eu estou falando que quando a gente faz as coisas rápidas acontece isso aqui. Qual a palavra usada na propaganda que identificou esse público? Qual é a palavra da propaganda que você entende que seja uma mulher? É o uso, é o saia, é o dia, é a noite, é a saia, né? Que identifica mais a mulher aí, no caso, é o símbolo da identificação da mulher, é a saia, usa e saia. Não porque só a mulher usa saia, mas pela imagem e está falando de palavra. A palavra foi a saia. Agora, se fosse perguntado qual o elemento da propaganda que identifica o público, aí eu poderia dizer que é o tronco feminino, a mulherzinha magra, tal, sequinha, como se fosse a batava que fez isso daí por ela. Na escolha do léxico, na escolha da palavra, de todas as palavras que foram usadas, usa e saia, sai de dia, sai de noite, né? Na escolha do léxico, ou seja, das palavras que compuseram essa propaganda. Houve um trocadilho, entre duas classes gramaticais e eu anotei isso aqui para vocês. Chamei de paranomásia, certo? Porque são palavras iguais, mas com sentido diferente e classificação diferente, que é a palavra saia. Foi usada a palavra saia como substantivo e foi usada a palavra saia no sentido de verbo. Ou seja, pode ser tanto verbo como substantivo, saia de dia, para você sair, ou pode ser use saia de dia, use saia de noite, é isso? Usou dois sentidos. Então, as classes gramaticais foram substantivo e verbo, substantivo e verbo, letra A, B, C. Substantivo e verbo que foi usado, né? Substantivo saia, que é o adereço, e o verbo sair. Então, uma dobradinha de palavras aí para convencer você a comprar aquele produto. Estamos falando hoje sobre a escolha das palavras dentro da propaganda. E já a gente volta com mais aulas sobre esse assunto. Inscreva-se Obrigado.